Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Da confiança em Maria, Rainha de Misericórdia Sábado, terceira semana depois da Epifania Foi posto um trono para a mão do Rei, a qual se assentou, à sua mão direita 1 Reis 2,19 Sumário O ofício da Santíssima Virgem no Céu é compadecer-se, dos miseráveis e socorrê-los, pois que exatamente para este fim o Senhor a constitui Rainha de Misericórdia. Se nos quisermos salvar, recorramos com confiança a esta amada Mãe. A nossa confiança deve ser tanto maior quanto mais profunda for a nossa miséria, porque os miseráveis são destinados a ser a sua coroa de glória no Paraíso. É, porém, mister que tenhamos a vontade de nos emendarmos. Primeiro Depois que a grande Virgem Maria foi levada, a dignidade de Mãe do Rei dos Reis, com justa razão a Santa Igreja honra e quer que todos a honrem, com o título glorioso de Rainha. Mas, não somente de Rainha, senão de Rainha de Misericórdia, porque ela é toda a doce, clemente e inclinada a fazer bem a nós miseráveis, e salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Considerando João Gerson as palavras de Davi, Duaê e Caudívi, etc. Estas duas coisas tenho ouvido. Diz que, consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor o dividiu. O reinado da justiça, reservou-o, para si, e o reinado da misericórdia, cedeu-o, a Maria, ordenando que todas as misericórdias que se concedessem aos homens, passassem pelas mãos de Maria e se distribuíssem a seu arbítrio, de sorte que o ofício da Virgem no Céu é compadecer-se, dos miseráveis, aliviá-los. Na Sagrada Escritura se lê que a Rainha Esther, com medo de irritar o seu esposo açoeiro, se recusou a interceder junto dele a fim de que revocasse a sentença de morte pronunciada contra os judeus. Mas Marduk repreendeu-a, e mandou dizer-lhe, que não pensasse só em salvar-se, a si, pois o Senhor a tinha posto sobre o trono para bendir todo o seu povo . Não há perigo de que a nossa Rainha Maria jamais se recuse a ajudar os seus filhos, mas se em tempo algum ela recusasse alcançar-nos, de Deus o perdão do castigo, de nós bem merecido, poderíamos também dizer-lhe, niputes, quouni mantuam tantum liberes. Não cuideis, Senhora, que Deus vos elevou a ser Rainha do mundo só para bem vosso, senão também a fim de que, elevada a tão alto, possais compadecer-vos, mais dos miseráveis e socorrer a todos os homens que a vós recorrem, quindomo regis exprai conctis hominibus. Segundo. Refugiêmo-nos, pois, mas refugiêmo-nos, sempre aos pés da nossa dulcíssima Rainha, se seguramente nos queremos salvar. Se nos espanta e nos desanima a vista dos nossos pecados, lembremos-nos, que Maria foi feita Rainha de Misericórdia a fim de salvar com a sua proteção aos mais perdidos pecadores que a ela se recomendar. Estes vão de ser a sua coroa no céu, como disse o seu divino Esposo, coroa bem digna e própria da Rainha da Misericórdia, coronaberis de cublibus leonum, de montibus pardorum, Cântico dos Cânticos, 4,8. Ó Maria, eis aqui a vossos pés o miserável escravo do inferno, que vos pede misericórdia. É verdade que não mereço nenhum favor, mas vós sois Rainha de Misericórdia, e a misericórdia é para aquele que não a merece. Todo o mundo vos chama o refúgio e a esperança dos pecadores, sois, portanto, também o meu refúgio e a minha esperança. Sou como ovelha desgarrada, mas foi para a salvação das ovelhas desgarradas que o Verbo eterno desceu do céu e se fez vosso filho, ele quer que eu a vós recorra e que vós me socorrais com as vossas orações. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ó grande Mãe de Deus que por todos rogais, rogai a vosso filho também por mim. Diz Ele, que sou devoto vosso e que vós me protegeis. Diz Ele, que em vós pus toda a minha esperança. Diz Ele, que me deu perdão e que detesto todas as ofensas que lhe tenho feito. Diz Ele, que pela sua misericórdia me conceda, a santa perseverança. Diz Ele, que me dê a graça de amá-lo, de todo o meu coração. Diz Ele, enfim, que me quereis ver salvo. Jesus faz tudo o que vós lhe pedis. Ó Maria, esperança minha, em vós confio, tende piedade de mim. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! São Pio X, rogai ou? Amém, por nós! Nós somos Deus! Ele, que nós somos todos os mártires! Obrigado.